O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, indeferiu o pedido de prisão domiciliar para a mulher acusada de ser mentora de organização criminosa que fazia saques fraudulentos do PIS e do abono salarial, benefícios pagos pela Caixa Econômica Federal. A prisão preventiva foi decretada em outubro de 2020 durante a operação abono. O Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra a mulher e outras 22 pessoas acusadas de participação no esquema. De acordo com a acusação, o grupo praticou diversos crimes de estelionato ao longo de dois anos, realizando saques fraudulentos de valores relativos aos benefícios do PIS e do abono salarial. Ainda segundo o MPF, o grupo efetuava outros saques fraudulentos de recursos existentes em contas bancárias e fazia financiamentos em instituições financeiras com dados pessoais de terceiros e documentos falsificados. Em habeas corpus impetrado no STJ, a defesa alegou que a acusada presa há oito meses é mãe de uma criança de cinco anos e por isso teria direito de cumprir a prisão preventiva em regime domiciliar conforme a legislação. Na análise do pedido, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, mencionou que o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, ao indeferir o pedido da defesa, apontou que na residência da acusada funcionava uma espécie de escritório do crime em plena pandemia da Covid-19 e o delito seria praticado na presença da criança. Ao indeferir liminar em habeas corpus, o ministro Humberto Martins ressaltou o fato de que a decisão do Tribunal de Segunda Instância contestada no habeas corpus é de fevereiro. Por isso, não se justifica a análise do pedido da defesa durante o plantão judiciário deste mês de julho. Além disso, o ministro destacou que o pedido liminar tem o mesmo conteúdo do pedido principal do habeas corpus, hipótese em que a análise deve ser deixada para o órgão colegiado competente que, em momento oportuno, discutirá com mais profundidade os argumentos apresentados. A relatora na sexta turma será a ministra Laurita Vaz.